A nossa reportagem foi conferir de perto a retirada dos lacres dos barris com 10 anos de envelhecimento da cachaça Samanaú, série especial. O momento foi de muita emoção para todos os presentes, pois não é à toa que a cachaça Samanaú, fabricada e envelhecida em barris, no seridó do Rio Grande do Norte, é a melhor do mundo. O representante do Ministério da Agricultura, Dr. Eduardo Libório, fez a seguinte avaliação desse importante momento. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite que o senhor Dada fez para a gente estar presente nesse momento. Para nós, o Ministério da Agricultura é muito importante, porque esperar 10 anos, a gente vem acompanhando todo esse tempo, o processo, tudo o que acontece na fábrica, e com certeza é um momento de grande auge para a fábrica, para a Samanaú, para o Rio Grande do Norte. A cachaça foi recentemente premiada como a melhor do mundo e nos orgulha bastante poder participar, direto ou indiretamente, disso aí. E quero apenas parabenizar a senhor Dada, a equipe Samanaú, por todo o trabalho desenvolvido e parabenizar por esse maravilhoso evento no dia de hoje. Eduardo, e para o Ministério da Agricultura, esse tipo de investimento, ele só vem também aquecer a economia e fortalecer o Estado? Sim, com certeza. A gente trabalha em parceria, muitos pensam que o Ministério é algo apenas de punição, mas não, ao contrário. A gente tenta buscar primeiro essa parceria, essa harmonização, essas orientações, trabalhando junto com o empresário, com o interessado de uma forma geral, para desenvolver o nosso Estado, o nosso país, consequentemente. Fica, então, resiste parabéns para a região seridó, região de povo forte, região de povo inteligente. Com certeza. Parabéns, parabéns de verdade. Pessoal aguerrido, trabalhador, e estão de parabéns por esse momento, por esse prêmio. Muito parabéns. Dada Costa, empresário e proprietário da cachaça Samanaú, não escondeu a emoção. Realmente, é um momento ímpar na história do Nordeste e Norte do país. É a primeira cachaça, apesar de ser uma das mais novas, mas é a primeira cachaça do Norte e Nordeste a deslacrar, a lançar uma cachaça com 10 anos de envelhecimento. Em Barris de Carvalho, nesta data de 22 de outubro, que, coincidentemente, é o aniversário da nossa avó e a criadora desse sítio, Samanaú, que veio de herança e que, graças a Deus, sou hoje um dos herdeiros de Maria Rufino. E quero, nesta data, prestar esta homenagem de aniversário de 124 anos de Maria Rufino de Araújo. Esse resultado, essa premiação da cachaça Samanaú, já era uma coisa esperada pela qualidade do produto? Olha, na vida, você tudo tem que plantar, tanto é na política como na cachaça, qualquer atividade, desde que você faça por amor. Então, nós plantamos, só que há uma diferença, apesar da cachaça política e a cachaça de se beber. É apaixonante. Mas a cachaça política, você divide as famílias. A cachaça de beber, você une as famílias. E hoje é um produto de caicó. Eu acho que, primeiro, ter nascido nesta cidade, nesta região, de um povo que cada um é um divulgador. Aqui se manda cachaça Samanaú para o mundo inteiro, onde tem um familiar morando, fazendo pós-graduação, doutorado, de tudo. Aqui, nesta região, nesta cachaça, esse sucesso. Claro que a gente fez a nossa parte. Estudei, estudei, mas eu dou esse prêmio à cidade de Caicó, à região do Seridão. Mazão, o que é para você participar desse momento na cachaça Samanaú, 10 anos, abertura de um barril? Uma satisfação muito grande. Primeiro, porque é a primeira vez que eu participo de um evento como este. Tinha curiosidade e depois pela satisfação do momento que é muito significativo para o nosso Seridó. Um produto do Rio Grande do Norte, aqui do nosso sofrido Seridó, mas que aí ganha destaque em todo o Brasil. O seu representante do Ministério da Agricultura, neste momento aqui. E eu muito feliz em ser convidado por Dadá para participar deste momento. Então, resumindo, um momento de muita alegria e prazer pelo Seridó e pela nossa Samanaú. O Vilá é especialista em cachaça, responsável também pela qualidade da Samanaú. Vilá, o que é esse momento? É um momento único, né? A gente, em pleno Seridó, comemorando aqui 10 anos de envelhecimento de uma cachaça. Isso é histórico, tanto para o Norte quanto para o Nordeste. Uma cachaça de qualidade, altamente premiada no maior arranque do mundo. Fico muito feliz em estar aqui, por ter participado disso aqui desde o início. Tudo começou aqui em 2004 e hoje a gente está aqui celebrando esse momento muito importante nas nossas vidas. Fiquei agora com o Zé Geraldo do Nordeste, trebora do Acordeon, fazendo ao vivo pra vocês. Aqui na cachaça, Samanaú. Segurem, ó. E todo o tempo, quando houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de recuo. E todo o tempo, quando houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de recuo. E todo o tempo, quando houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de recuo. E todo o tempo, quando houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de recuo. Enquanto o forró tá fangando e tá jenando Vou dançando, vou dançando e vou sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou de coração E nosso amor vai aumentando pra ter coisa mais milhão Todo tempo quando eu tô ré pra mim é bom Pra dançar com teu benzinho numa sala de buco Todo tempo quando eu tô ré pra mim é rocha Isso é geral do Gregório do Acordeon Fazendo o melhor do forró, pé de serra e caicó